Olá pessoal do Youtube, aqui é Filari PowerMafia De volta aqui em Killing Time Vou te contar, o PowerMafia tá velho mesmo, ele acabou perdendo os gameplays Eu me atrapalhei todo, mas vambora lá jogar Tô trazendo essa parte do vídeo que eu perdi Mas eu restaurei para vocês Vou mostrar como é que faz aqui, vou sair da biblioteca A garoa tua mulher, que é a diquinha do PowerMafia no Killing Time Se bugar um pouco é por causa das dicas que eu coloquei e inseri aí Depois do vídeo louco, saímos da biblioteca PowerMafia Games, o melhor do game tá com a PowerMafia Tem que me localizar nesse mapa Eu quero ir ali onde tem aquela caixinha embaixo, ali no meio Vamos lá pra outro lado Da esquerda de quem vem? Isso, aqui mesmo Vou mostrar pra vocês que o jeito mais fácil sair daqui É assim Vou ter fogo nesse cara, garoto Aqui nesse negócio, olha aí Tem que botar o C Aqui mesmo, olha aí Esse negócio, ó Tá perto do C E aqui tem a passagem secreta, ó Beleza garoto Sai dentro da parede Aqui eu já limpei os inimigos, vamos lá Daqui a pouco vai zerar minha dica Vai zerar meu cheat game, vamos lá Vai zerar minha dica Vai zerar minha dica E aí Mete fogo, mete fogo, mete fogo Morre desgraça Garoto, PowerMafia tá muito louco, mano Vai moleque Mete fogo garoto Pinheirinhos Pinheirinhos, não é pinheirinhos não Coqueirinhos, coqueirinhos que é bom Coqueirinhos Vamos lá Vamos no coqueirinho Estrela do coqueiro E por que não? Um boizinho Boizinho Vamos lá Caminho do boi Caminho do gado Olha a garota Vamos lá Escudo agora Seria a armadura Isso Vamos pela armadura Vai fora vai Você fazer o caminho errado É a diferença de você viver ou morrer Uma coisa enterrada pra te matar E por que não? Vamos repolho Vamos lá Repolho Venha garota Vou dar uma Agora vamos tomar um vinho Com certeza Vinho é muito bom Vão sair do babirito do terror já já hein Vou sair do babirito do terror já já hein É isso, agora é uma deitadora, tomou bem uma deitadora, olha aí. Eita, agora vai. Olha os braços. Agora é o ratinho, vamos lá, parte do ratinho. A dica do Power Map é fazer rapidinho aí. Olha aí a chave, a chave já está aqui, do jeito. Chave roda, agora eu posso ir para o final do jogo. Já tem direito a acessão de uma coxa. Quer ver, milho. É, milho, milho é melhor. Milho. Isso, abre o milho. Empolgação pessoal do YouTube, estou metralhando geral. Isso, agora sim a coxa. Poxa. Beleza, garoto. O inimigo da justiça não pode permanecer contra o Power Map. Mete fogo, mete fogo, garoto. Beleza, mano. Cheguei no objetivo. Cheguei onde eu queria. Três portas finais aí para chegar ao final aí do labirinto do terror. Beleza, garoto. O vídeo de hoje foi rapidinho. Não se esqueça. Power Mafia está no Instagram. Pmafia Games. Visite o Power Mafia no Instagram. Dá aquele joinha. É o seguinte. Killing Time. O jogo original está lá no Instagram. Dentre outros jogos. Então não perca. Pmafia Games. Um abraço, seu amigo. Aoe, Máfia. Para você. Eeeeee!